Bom dia, tudo bem? Chegou a hora de eu molhar a minha violeta Eu vou mostrar pra vocês Olha como ela tá murchinha, tá vendo? Olha a folhinha Ela tá bem sequinha Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e dar uma lavadinha nela Com a seda dessa escova de dente velha Bem delicadamente Eu vou mostrar pra vocês E aí eu já aproveito e já molho bem ela A água tá gelada E aí eu molho E aí delicadamente eu tiro a poeira aqui Deixa eu mostrar bem como ela tá bem poeirada Tá vendo aqui? Ela tá bem poeirada Agora a gente vai fazendo assim Olha a sujeira que fica aqui na escova, tá vendo? É o pó Olha aqui Olha o pó que sai Aproveita que o tempo tá bom e bota pra lavar junto Não tem mais nada pra lavar lá? Não tem mais nada pra lavar lá? Não tem mais nada pra lavar lá? E vou botar. Agora eu molho Molho bem Tá vendo a água escorrendo? Eu molho bem mesmo Evito de molhar as folhinhas As vezes acontece Olha a diferença que ficou E eu tô achando Que ela tá com uma Aqui tem uma folhinha quebrada O próprio pezinho quebrou Ela tá com uma As folhinhas estão com umas corzinhas diferentes Aqui que parece Ó Eu vou virar a câmera Pra mostrar de perto pra vocês Olha a sujeira que saiu Olha só Olha como ela tá linda agora Olha quanta flor A água ainda tá escorrendo Mas eu ainda vou molhar Mais um pouquinho Eu molho assim É o que eu tenho feito Ó Eu molho Deixa escorrer Tá bem encharcadinho Olha que linda Olha Olha aqui como ela tá com uma Ela tem uma nuança Olha Uma coloração Uma coloração diferente aqui também Ó Essa folhinha ali ó Agora sai todo esse pozinho A planta vai respirar melhor Porque não tem esse peso né Gente Mas gente É assim ó É delicadamente Mesmo Só pra tirar a poeirinha Tá vendo Ó Porque como eu tenho gata E cachorro em casa Tem pelo voando né Sempre tem Olha a penquinha de flor aqui Olha Aqui tem outra E ali embaixo tem outra Ó Ó lá Ok? Então é assim que eu faço Tchau Tchau Caminhou, por favor? Sim, é que não dá cheio, né? Pior é a conversa no fundo. É. Aqui estão os primeiros cachorrinhos que a Tia Sônia me ensinou a fazer. Estão bem bonitinhos. Ainda não aprendi a cortar direito, mas depois eu peguei a prática. Então está aqui, ó. Receita de Tia Sônia. Um beijo para todos. Olha quem está aqui. A lua. Olha, vai ser uma vírgula. Olha o cenário, que lindo. Bom dia. E aí E aí Olha que sol lindo, gente! Olha esse céu! Olha isso! Olha! Olha o sol! Lindo, né? Oi! Bom dia! Bom dia, segunda-feira! Bom dia, gente! Tudo bem? Eu já varri lá em cima... Eu já arrumei minha cama... Hoje é segundo! Já arrumei minha cama, já estendido... Truquei de lençol, já arrumei... Já varri, tirei pó... Lá em cima não vou passar a mop... E vou passar a mop na sala, na cozinha e no banheiro... E vou dar uma organizada aqui... Eu tô tentando... Olha as dicas, nem sempre funcionam... Olha o que aconteceu com a minha forma... Ela está completamente queimada... Eu botei sal, porque se é que sal é bom... Porque o sal solta esse queimado... Então eu vou... Isso que eu vou ter que tentar tirar... Eu vou tentar depois com a esponja... Vou pegar uma esponja... E vou tentar tirar aquilo ali... E vou lá agora... Eu vou limpar o meu banheiro... Depois eu vou passar pano na sala, na cozinha e no banheiro... Aí eu encerro... E já tô com a máquina lavando... E vou estender a roupa... E aí deu! Aí a função da rotina é essa... Eu já tenho louça na pia... Só um pouquinho... Sempre deixo a minha louça limpa, né? Sempre, de noite... Eu procuro deixar o máximo organizado... Mas sempre tem alguma coisa... Sempre fica alguma coisa... Do café da manhã, então... Tá pia... Tu pode ver que tá bem limpinha... Aqui tem um casaco que eu tenho que tirar... Pratinho da comida da dona Mia... Eu vou triturar aqui as cascas de ovo... Quero ver se eu faço alguma coisa lá no meu cantinho... Que tá pra vir o sol... E eu quero ver se eu aproveito... Então aqui tá até organizada a casa... Eu já dei uma organizada... Então só tenho que limpar isso mesmo... Tô deixando aberta... Porque tá batendo um ventinho... Tá frio... Tá 13 graus... Pra mim tá agradável... Mas tá bom... Então é isso... Essas coisinhas que eu tenho que ir fazendo... Então enquanto a roupa vai terminar de bater ali... Eu vou fazendo lá... Vou limpar meu box... Que faz 15 dias que eu não limpo... E vou limpar o chão... O vidro box... E o piso do chuveiro... Ali é parte do chuveiro... Daqui a pouco a gente se fala... Quero mostrar pra vocês a sujeira... Que realmente faz 15 dias que eu não limpo... Olha como tá... Olha a diferença de onde não pega aquela sujeirada toda... Aqui é só do banho... E lá é shampoo... Sabonete... Cordura do corpo... E vai ficando essa crosta... Tá muito sujo... E é isso que eu vou fazer hoje... Eu vou passar um pouco de saponácio líquido... Com este pano... Depois com o... A minha misturinha... Eu limpo com este... Porque se deixa menos pelo... Bora lá... Olha só gente... Já dá pra ver que tem diferença... Tá vendo? Agora eu vou limpar com... Com spray... E vou limpar... Com outro pano... Ó... Agora eu vou limpar com esse spray... E com um paninho de... De pano de prato... Ó... Ó... Vou mostrar um pouquinho aqui... Aí aqui... Aqui... Eu... Lá eu limpo a primeira parte... Que tá mais suja... E depois eu limpo em cima... Agora eu vou limpar por cima... Ó... E aí eu... Com esse pano... Ó... Que é um paninho... De... Pano de prato... É mais fácil... E como tem álcool... Nessa minha mistura aqui... Seca muito rápido... Sem fazer força... Que eu não tô fazendo força... Ó... Molhou aqui... Eu pego... Pego o outro lado... E dou mais uma secada daí... Sempre fica algum pelinho, né? Mas esse aqui... Deixa um pouco menos... Do que os outros... E já seca... Ó... Rapidamente... Tá seco... Ó... Olha a diferença... Agora vamos aqui pra baixo... Eu vou virar o pano... Na verdade eu vou abrir ele... Ó... Que eu não posso passar com esse detalhe aqui... Que não resolve... Então eu vou abrir... Vou dobrar de novo... Ó... Ficou um paninho... E é onde eu vou passar aqui... Agora só... Olha a diferença... É gritante a diferença... É muita diferença... Muito... Aí eu vejo se ficou alguma sujeirinha a mais... Eu repasso... O spray... Até ficar... Ainda tem que limpar por fora... Porque a sujeira que tá aparecendo aqui... É a sujeira de fora... Olha aqui, ó... Ó... Tá sequinho... Olha isso... Olha a diferença... Olha o brilho que fica... É isso... Aqui no lado de fora do box... Eu passo só o spray, ó... E aí passo o paninho... Pra terminar de limpar... Aí depois tem que passar um pano aqui em cima, né... Naquela parte de cima... Ó... Aí nessa hora eu vou ver onde é que tem sujeirinha... Na parte de dentro... Se for o caso... Eu passo o pano de novo... Ó... Porque fora não tem essa gordura toda que tem, né... Um no lado de dentro... Vocês viram no vídeo que a minha tava aqui em cima, né... Lembra que eu mostrei? A marca da pata dela tava aqui pro lado de fora... Ó... Tá limpo, ó... E aqui é mais fácil... Porque é só mais poeira mesmo... Ui... Perdei a luz... Ó... Tem alguns cabelos... Não sei de quem... Uma pessoa chamada Sônia... Ó... Tá limpinho... E aí se eu vejo que tem alguma sujeirinha... Alguma coisinha... Que vai me incomodar depois... Eu pego e tiro... Agora é a hora de fazer... Olha a sujeira que sai de baixo... Eu não vou passar esse pano de novo ali, né... Peraí... Eu vou passar aqui em cima... Só pra tirar o pó... Pronto... Sem neura também, né... Sem desespero... Sem ser escrava da limpeza... Porque a gente vai limpar... A gente vai sujar... Eu limpo... Mas, gente... Não dá pra ser escrava... Que eu digo assim... Minha mãe morreu muito jovem... Minha mãe morreu com 47 anos... Minha mãe era do tempo de encerar a casa... Acordava 4, 5 horas da manhã... Pra limpar a casa... Deixa a casa limpa... Menos, né, gente... Muito menos... A gente limpa pra casa ficar com um cheirinho bom... E... Tá feito o carreto... Sem desespero... Então, agora eu vou lá estender a minha roupa... E depois eu vou ir pra limpar isso aqui... Eu vou escovar tudo até uma parte... E aí depois... Limpar vaso... Pia... Essas coisas... Que tá essa bagunça aqui assim, né... Ó... Já escovei todo o vaso... Botei água sanitária e detergente... Eu gosto de fazer essa espuma assim... Água sanitária eu não deixo o vaso... Ficar com esse amarelado aqui, ó... Não fica... Aí agora eu deixo de molho... Enquanto eu vou limpando lá do outro lado... Tudo limpinho, tudo cheiroso... Ok... Oi gente, tudo bem? Boa tarde... Eu vim aqui só pra encerrar o vlog... E pra dizer pra vocês que eu gravei um pouco do domingo... E a minha manhã de segunda-feira... Então eu juntei os dois... E o domingo foi só algumas coisas mesmo... Porque... Depois de uma semana de chuva... Mesmo... Uma semana de chuva... Se a gente ver o sol... Eu fui curtir o sol... Eu fui curtir o Wagner... Eu fui curtir a Fernanda... A gente ficou conversando... Aí a gente fez um churrasquinho... O Wagner fez um churrasquinho... Eu lavei muita roupa... Ouvindo música... Rindo... E eu realmente... Eu esqueci de gravar... Porque... A gente tava ali numa sintonia tão boa... E aquele sol gostoso... Maravilhoso... Eu fiz... Pão fita em casa... O Wagner subiu... Eu fiz um vídeo... Mostrando como eu fazia o rabo de cavalo... Pra uma escrita... E aí meu cabelo tava com gel... Eu fui tomar banho... Tomei meu banho e tudo... E... Mas tava tão gostoso... A gente estar ali... A gente conversando... Coisa e tal... E rindo... E... Né? Ouvindo música... E... E a gente no sol... Curtindo aquele solzinho assim... Até o último pedacinho... E aí quando depois começou a... O tempo começou a mudar... Começou a esfriar... Eu já tinha tomado banho... Daí o Wagner subiu... Pra... Dormir um pouquinho... E eu fiquei aqui embaixo... Editando os vídeos... Que eu tinha que... Queria colocar aquele vídeo... Esse vídeo que eu fiz... Eu fiz no domingo... E coloquei no domingo... Que é um vídeo extra... Na verdade... E aí então... Eu fui... Fiquei fazendo isso... Aí passei um cafezinho... Comer um pedacinho de bolo... A ermita do Wagner... Já tinha sido arrumada... Então a gente ficou nessa coisa assim... E tava muito gostoso... Então assim... Realmente... Foi um domingo muito, muito bom... A gente tava curtindo... Tava muito bom... Hoje a segunda tem um sol muito bonito... Espero que permaneça assim... Por um tempo... Mas diz que já vai vir chuva... Vai chover... Diz que chove hoje e amanhã... Aí quarta-feira vem sol de novo... Chove quinta e sexta... E o sábado e domingo vem sol... Então a gente tá nessa expectativa... Então eu já lavei bastante roupa hoje... Já limpei toda a casa... Já fiz bastante coisa mesmo... E aí... Eu tô encerrando o vídeo... O vlog do domingo e da segunda... Tá bom? Fiquem com Deus... Se cuida e a gente se vê no próximo vídeo... Beijo... Tchau...